E aí pessoal, bom ou não? Bom né, se não tiver vai ficar com a graça de Deus Pessoal, quero é... Tô fazendo um vídeo aqui hoje da obra Da G439, né, que era a obra de Guarines que eu tava O engenheiro Pablo Sampaio concluindo lá Mas o Célio Sobrinho e o William, o pessoal na direção lá Esse vídeo é especial pra eles, eles que me mandaram o material, tá? Então eu quero fazer aí um passo a passo aí Do solo melhorado com cimentos pra vocês E depois pros alunos eu vou subir com mais detalhe lá no curso Vou pegar esse material, explicar bem detalhadinho pra vocês Aqui tá toda a sequência do solo melhorado com cimento, tá? Aí é... Já fiz um vídeo aqui falando a diferença do solo melhorado com cimento E o solo de cimento, só vocês procurarem aí o que vocês acham Tá bom? Mandar um abraço então pro engenheiro Pablo Sampaio Célio Sobrinho E o William, pessoal agarrado lá em Guarines na G439 Concluindo lá, a serra, lembra da serra? Tem muito vídeo da serra aí, a serra agora vai ganhar o chão preto lá Pessoal, mandar um abraço pra toda a galera Eu quero combinar com você que quer ter um abraço aqui do canal Vou fazer o seguinte, eu tô postando esse vídeo hoje Pra mim não esquecer de mandar abraço pra ninguém Porque é muita gente, é muita coisa que eu faço Então, eu tô postando esse vídeo Aí você pede um abraço, no próximo vídeo eu mando Pega o seu nome aqui direitinho De preferência que você fale a cidade ou estado, tá? Pra gente saber até onde a ONP tá chegando, tá? Então eu quero mandar um primeiro abraço aqui pro Tiago De Morada Nova Lá do Ceará, tá? Matheus Santana Morro do Chapéu, lá na Bahia Daniel Gramim, Paraná Abraço pra vocês, moçada Maurício Bispo, Cipó, da Bahia Flávio Severina Aluno do curso lá Que começou agora de Técnica de Operador de Moto Niveladora São José dos Ramos, na Paraíba É... Me mandar um abraço pro canal Força Bruta aí Que tá sempre com a gente Pro canal do Mineiro Operador Pro Gilberto Sampaio, tá? Pro Tiago, lá de Sonora, Mato Grosso do Sul Também aluno do curso de Operador de Moto Niveladora E... E o Tiago já comprou o anezão da ONP aqui E a bota, parabéns Tiago Obrigado pela confiança Espero que fique satisfeito Tá, tá chegando aí já Acabei de olhar o rastreio É... Um abraço pro Josivaldo da Bahia também Carregado geral também Aluno do curso de... De... Conhecimento geral de obras rodoviárias da ONP Um abraço pro José Renato lá do Maranhão Um abraço pro canal J e G Construções Pessoal ligado com a gente aí E um abraço para o Romário Operador de Escavadeira lá em Lusiana Que tá sempre com a gente do canal Um abração Romário Um abração do Kleber Ramos aí pra vocês todos Continue com a ONP Agora eu vou colocar na sequência Um... Um... A sequência do solo melhorado com o cimento Tá? Com o trabalho que o pessoal de Guarindas me mandou Que é a obra que eu tava Abraço Até o próximo vídeo Um abraço... 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 O que é isso?